Música Voltamos com o programa Hora da Saúde sobre HIV e AIDS. Deste bloco nós recebemos a infectologista Mariana Gabriela Rafael Galvão Ribeiro. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Glaucia. E o doutor Marcelo continua com a gente em mais esse bloco, né doutor Marcelo? Sempre um prazer, Glaucia. Agora a gente vai ouvir uma especialista sobre o assunto. Sim. Doutora Mariana, pra gente começar, como o vírus age no corpo? O vírus, a partir do momento que você é infectado pelo vírus e ele entra no seu organismo, através da corrente sanguínea, seja ela pela via que for, a contaminação, ele entra dentro da nossa célula de defesa. Nós temos várias células que participam do nosso sistema de defesa, que a gente chama dos soldadinhos de defesa. O HIV, ele prefere uma célula que se chama linfócito T do tipo CD4. Então, ele entra dentro dessa célula, ele se apropria dessa célula, destrói a célula e usa o material genético da célula pra se reproduzir e se multiplicar. Ele se multiplica, sai dessa célula, ele destrói essa célula pra sair, e a partir do momento que ele se multiplicou, ele vai infectando novas células e destruindo o nosso exército de defesa do organismo. Aí ele começa a fazer aquele estrago. Exatamente. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é extremamente simples. Hoje a gente tem alguns tipos de testes, todos eles através do sangue ou até mesmo da saliva. O famoso palitinho que a gente usa pra examinar a garganta quando vai ao médico, ele faz uma raspadinha ali na nossa gengiva e através daquele material que extraiu dali da gengiva é possível fazer esse teste. Também existe o teste de sangue, aquele exame de sangue que tira o sangue normalmente como outros tipos, né, outros exames que a gente pode fazer através desse sangue. Então, principalmente através dessas duas formas. E a gente falou no primeiro bloco, né, Marcelo, fundamental a realização desse teste. Fundamental. A gente tem esse teste disponível na rede pública, então é muito importante que a gente fale sobre isso, o teste é gratuito. Pra quem às vezes se sente desconfortável, também tem teste de farmácia hoje que é disponibilizado pra você poder ter acesso. Isso faz parte do processo da política pública de prevenção e do combate ao HIV, essa facilidade do acesso. Então, tanto na unidade básica de saúde, em que a gente vai poder ter esse teste gratuitamente disponibilizado, seja o teste rápido com sangue, seja uma sorologia com a coleta do sangue completo, ou também em relação ao que tem na farmácia disponibilizado, é um teste pra rastreamento, então a gente precisa depois fazer a confirmação com a visita até o profissional de saúde pra poder confirmar o diagnóstico. Mas se eu tô na dúvida, por exemplo, se eu tive uma relação desprotegida há algum tempo, tenho a suspeita, eu tenho essas modalidades de acesso ao diagnóstico, que são muito importantes de falar que estão disponibilizadas. Como a gente comentou anteriormente, uma das principais formas de você minimizar e prevenir é fazer o diagnóstico precoce. A gente até comentou no primeiro bloco que parece até que hoje as pessoas acham que a AIDS não existe. As pessoas fazem mais o teste ou menos do que antigamente? Como que é isso? Depende muito da faixa etária. É mesmo? Então, pros mais jovens, a gente tem um medo em relação ao HIV muito menor. Então, a gente percebe que a taxa de transmissão nessa faixa etária é maior. Então, eles fazem menos testes. Fazem menos testes e se protegem menos. E aí, quando fazem o teste, até a maneira como você vai abordar no consultório e informar sobre o diagnóstico, muda muito, de acordo com a faixa etária e com a experiência do que as pessoas já viram na TV, em relação aos artistas, por exemplo, que já contraíram o HIV. A experiência que a pessoa tem de bagagem de imundo em relação ao HIV muda muito de uma geração para a outra. E isso faz uma modificação muito grande em relação a toda a cadeia de tratamento, quanto ela se preocupa com aquilo. Existem algumas pessoas que, às vezes, até falam que, ah, que bom que me infectei logo, assim. E isso é uma questão muito grave da gente poder falar. Justamente porque não é brinquedo, não é uma questão menor. Embora haja tratamento, é uma condição de saúde com uma gravidade muito grande. Por isso a gente precisa falar mesmo, né? Sim. Falar bastante. Uma vez feito o diagnóstico, como é o tratamento? Hoje, o tratamento, ele é disponibilizado para todas as pessoas que convivem com HIV, independente de que fase da infecção elas estão. Então, até antes de 2013, o Brasil, ele fornecia esse tratamento para as pessoas, mas a partir do momento que essas pessoas tivessem já o sistema imunológico bastante comprometido. Hoje, não. Hoje, você fez o diagnóstico, você tem direito gratuitamente pelo SUS de todo o arsenal terapêutico e de aconselhamento psicológico, tudo, 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 gratuitamente pela rede do SUS, né? Então, assim, não tem nenhuma dificuldade em iniciar o tratamento hoje com essa política que a gente tem. Tanto o exame quanto o tratamento foi facilitado. Sim. Inclusive, o tratamento, ele só é disponibilizado pelo sistema único de saúde, né? Então, é importante falar sobre isso. É importante frisar isso. Então, essa é uma prerrogativa, até mesmo para a gente poder fazer o controle e ter maior gestão sobre isso. Então, eu posso estar sendo atendido por um convênio ou de modo particular com um profissional no consultório, para eu poder ter acesso ao tratamento de modo contínuo, vou ter que passar pelo sistema único de saúde. Aí, o nível, a hierarquia de cada programa envolve uma autonomia de regulação local, né? Então, qual que é o centro de referência de cada município, isso vai variar. Mas, como porta de entrada na unidade básica de saúde, eu vou ser referenciado sempre para esse lugar de referência, para poder dispensar a medicação, para poder ter acesso a isso. Então, em alguns locais do Brasil, às vezes a própria unidade básica de saúde faz a dispensação, quando ela está conveniada, cadastrada. Em outros lugares, eu vou ter que ir até um centro de referência para poder retirar a medicação e poder ter acesso ao tratamento. Vai variar do nível de organização local. Então, para quem está assistindo a gente, cada localidade do Brasil vai ter essa particularidade. Mas, de modo geral, procurar a unidade básica de saúde é o principal ponto para você ter acesso ao tratamento de modo adequado. O Brasil tem registrado queda no número de casos de infecção por HIV nos últimos anos. Desde 2012, segundo o último relatório epidemiológico do Ministério da Saúde, houve uma diminuição na taxa de detecção da doença no país, que passou de 21,9% por 100 mil habitantes em 2012 para 17,8% por 100 mil habitantes em 2019, representando um decréscimo de 18,7%. A taxa de mortalidade relacionada à doença também apresentou queda de 17,1% nos últimos cinco anos. O relatório mostra que em 2015 foram registrados 12.667 óbitos e em 2019 foram 10.565. É possível apontar as razões desses números? É possível melhorar ainda mais esse cenário, gente? Como? Isso faz parte das metas do milênio, inclusive. É uma meta que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, determina e cujo o Brasil é um país signatário. Então, a gente tem esse compromisso de tentar minimizar essa taxa de transmissão e de infecção. Então, momentos como esse que a gente está tendo agora são um primeiro passo. Verdade, falar é sempre bom. Sempre importante. Doutora Mariana, como é que você vê isso? É possível melhorar ainda mais? Deixar esse cenário ainda mais tranquilo? Com certeza, com certeza. Hoje, assim, a gente está tendo toda essa movimentação contra a educação sexual nas escolas, que acaba sendo bastante prejudicial no cenário das doenças sexualmente transmissíveis, a distribuição de preservativo nas escolas, tem toda essa movimentação contrária a essas ações educativas. Um andar para trás, né? Exatamente. Então, isso acaba sendo um fator que atrapalha bastante a gente fazer diagnóstico, prevenir a doença, porque através... A gente sabe que as crianças levam muita coisa para casa, né? Então, e elas são os jovens do futuro. Então, assim, a educação na escola acaba sendo uma política importante, né? A educação sexual, né? Na escola. E a distribuição de preservativos, né? Não apenas no carnaval, né? Que é onde a gente vê a maior parte da distribuição de preservativos é no carnaval. Então, acho que políticas nesse sentido, né? E da mesma forma, divulgar, né? Divulgar através de ONGs, através de mídia mesmo, né? Que o HIV ainda existe, ele ainda está aí. A gente não tem a cura para o HIV, mas a gente tem diversos tratamentos que podem melhorar absurdamente, né? Essa convivência com o vírus. Então, acho que isso precisa ser mais divulgado, né? Para a gente poder pegar mais rápido esse paciente e tratar, né? Prevenir também novas infecções, né? Acho que tudo isso tem um potencial enorme de melhorias, assim, para ser feito. E entender que educação não é incentivo a qualquer tipo de prática com o HIV. E que existe tratamento, mas que ainda é melhor viver sem o tratamento, sem a doença. Existe um mito muito grande em relação à educação sexual na escola e um incentivo a iniciar a vida sexual. O que a gente sabe de ciência em relação a isso? Países em que a educação sexual faz parte do currículo escolar formal tem iniciação sexual mais tardia. Ou seja, na verdade, o que acontece é o efeito contrário. Justamente porque você propicia informação de qualidade e a pessoa consegue ter mais autonomia na tomada de decisão. O que a gente percebe em relação ao movimento de início da vida sexual no Brasil hoje? A faixa etária de maior início costuma ser por volta dos 15 aos 20 anos. Então, nesse processo, variando de acordo com a classe social, variando de acordo com o nível de escolaridade, de renda, que são fatores que modificam o acesso à informação. Então, se a gente quiser melhorar qualquer indicador social, seja em relação à gravidez na adolescência, seja em relação à evasão escolar, seja em relação à infecção pelo vírus, a gente precisa falar desse tema como parte integrante do currículo normal. E não é uma questão de ir lá na escola e ensinar sobre como eu utilizo um preservativo, mas falar sobre como isso funciona, como o meu corpo funciona, como eu estou diante de uma situação de risco ou não, inclusive para a violência sexual. Quanto mais a gente tratar esse assunto de forma aberta e clara, acho que para quem nos assiste, que é pai e mãe, pai e mãe de menina, que é um grupo extremamente vulnerável em relação à violência sexual no Brasil hoje, a gente falar sobre isso é proteger, justamente porque você dá autonomia para a tomada de decisão. A gente tem dentro do sistema único de saúde muita possibilidade, muito acesso a meios de se fazer a prevenção, mas a gente tem pouca possibilidade do que acontece hoje de levar essa informação para fora da unidade básica de saúde. Quando a gente fala que a saúde é intersetorial, é porque educação é fundamental para se fazer um processo de qualidade em relação à saúde pública. A gente falou também sobre tratamento, né? Existe tratamento, mas a expectativa de vida de um paciente com HIV, mesmo com o tratamento, ainda é a mesma de um paciente sem a doença? Não. Não, antigamente a expectativa de vida de um paciente que adquiria o vírus do HIV era em torno de 5 anos. Hoje não. Hoje, graças aos diversos tipos de tratamento, a gente pode considerar, inclusive, a mesma expectativa de vida de um indivíduo que não convive com o HIV. Então, mudou, mudou bastante. A gente tem, inclusive, hoje ainda pessoas que são sobreviventes lá da década de 80, que iniciaram o tratamento precoce. É claro que a terapia mudou muito, inclusive em termos de efeito colateral, de disponibilidade. Hoje você faz terapia com comprimido único, dependendo do seu fenótipo viral e tudo mais. Vocês acham que, por ter um tratamento tão avançado, esse tratamento estar tão avançado, as pessoas relaxam mais na prevenção? Isso é uma das coisas que modificou, né? Porque a gente pensa, antes você tinha um estigma de que era a incurabilidade, né? E a sentença de morte. Hoje você convive com o HIV e com uma qualidade de vida normal. Só que, ainda assim, isso traz consequências, né? Quando você vai escutar a população que convive com o HIV, tomar um antibiótico durante sete dias já é um trabalho muito grande. Imagina uma medicação todos os dias, de preferência no mesmo horário, daquele mesmo jeito, e que vai trazer... Essa qualidade é relativa. Essa qualidade é relativa. E vai variar de indivíduo para indivíduo. Há indivíduos que não têm um efeito colateral tão grande na medicação. E há indivíduos que sofrem com isso. E mesmo com o tratamento, a gente percebe que há complicações neurológicas importantes em quem convive com o HIV, mesmo que você esteja tratado. Então, é um fator de risco para síndromes demenciais, para alterações importantes da estrutura do sistema nervoso, independente do tratamento ou não. O que acontece? Na década de 80, não havia sobreviventes do HIV. Hoje a gente sabe que, como doença crônica, o HIV tem um comportamento muito particular. Então, hoje, 30 anos depois, a gente consegue ver pessoas que estão com a infecção há muito tempo e começam a estudar sobre isso e a ter essas informações. Coisa que, naquela época, a gente não tinha. E por isso faz toda a diferença, né? Que é um problema crônico de saúde hoje e que merece uma atenção, por mais que haja um tratamento, é um tratamento fácil. Então, não é o fim do mundo, mas também não é brincadeira. Certo. Importantíssimo frisar isso também. Nós estamos falando sobre HIV e AIDS. A gente se despede agora desse bloco do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, obrigada pelas contribuições. Muito obrigado, muito obrigado, Mário, por estar aqui. É sempre um prazer, nossa. A Dra. Mário continua aqui com a gente. Mariana, você fica, né? Fico, com certeza. E você aí de casa, continue com a gente. Daqui a pouquinho nós voltamos. E a Dra. Mariana vai responder as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. A gente já volta.